A gente vai ter uma notícia direto lá de Curitiba, mas que interessa a todos nós, porque a polícia concluiu as investigações sobre o assassinato do empresário Fabrício Machado da Silva. No fim do mês de março, ele que era morador ali de Curitiba, segundo a polícia, o crime foi motivado pela atuação desse empresário na fiscalização de irregularidades em postos de combustíveis. O resultado foi divulgado durante a apresentação de três suspeitos nesse fim de semana. Eles foram presos na semana passada de forma temporária por envolvimento no homicídio. O proprietário de quatro postos de combustível em Curitiba e região metropolitana, o Onildo Chaves de Córdoba, de 36 anos, é apontado como o mandante do crime. De acordo com as investigações, ele cometia fraudes no estabelecimento e chegou a ficar preso já durante cinco dias e investigado na Operação Panisseca. Os outros presos são Patrick Leandro, de 30 anos, apontado como atirador, e Ronei Dulciano Rodrigues, de 25 anos, que teria ajudado com os preparativos da ação. A polícia tem como prova os vestígios que foram deixados nos carros usados por eles, depoimentos fortes, segundo a polícia, acompanhamento de pagamentos que foram feitos antes do crime e depois do crime, e também a triangulação, como eles armaram a localização para agir. Segundo o secretário de Segurança Pública aqui do Paraná, o Wagner Mesquita, as investigações continuam e não está descartado o vazamento de informações sobre a atuação do empresário Fabrício. A polícia vai solicitar à justiça que a prisão temporária se torne preventiva. Os três vão responder por homicídio qualificado mediante emboscada e sem possibilidade de defesa da vítima, e podem cumprir de 15 a 30 anos de prisão. Eita, vazou combustível aí. Meu Deus do céu. Que coisa, hein? Mataram ali o cara, chegando no apartamento dele, não falei a memória, né? Chegando aí, exatamente, onde ele morava, ali na cidade de Curitiba. Ele embicou o carro para entrar, os caras desceram e atiraram nele.